Todo fim de ano é fim de mundo Você não vê, mas da próxima vez que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você Mas da próxima vez que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você Tem que ter um jeito e vai dar certo O exame diz que ninguém vai precisar morrer para ser, para tudo ser Eu vou ser Todo fim de mundo é fim de nada, é madrugada e ninguém tem mesmo nada a perder Eu quero ver, olho pra você, tudo vai nascer Mas da próxima vez que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você Mas da próxima vez que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você Todo fim de ano é fim de mundo e todo fim de mundo é tudo que já tá no ar Tudo que já tá, todo ano é bom, todo mundo é fim Você tem amor em mim Todo mundo sabe, você sabe que a cidade vai sumir por debaixo do mar É a cidade que vai avançar e todo fim de mundo é a coisa mais linda que você não vê Mas da próxima vez que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você Mas da próxima vez que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você Tem que ter um jeito e vai dar certo Tem que ter um jeito e vai dar certo E o exame diz que ninguém vai precisar morrer Para ser, para tudo ser Eu vou ser Todo fim de mundo é fim de nada É madrugada e ninguém tem mesmo nada a perder Eu quero ver, olho pra você, tudo vai nascer Mas da próxima vez que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você Mas da próxima vez que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você Mas da próxima vez que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você Obrigado.